Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AMI AMI Digital, Cartão AMI É esse cartãozinho aqui da AMI Leandro Vieira, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala pessoal, volta a renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente eu consegui conquistar os cartões que eu queria recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal Gente, pra quem não conhece o AMI Digital, uma carteira digital, uma conta de pagamentos que evoluiu muito, né? Se você olhar aqui dos vídeos do AMI e agora, é muita coisa tem tanta coisa que eu acho que um vídeo só é pouco pra falar disso mas vamos tentar resumir, porque o AMI é uma conta digital de pagamentos onde você pode fazer várias coisas na conta você pode fazer várias operações de crédito, transferências, movimentação financeira junto à conta AMI Digital Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês este cartão aqui é um cartão enviado pela AMI em parceria com a KiCard A KiCard é uma empresa também, uma fintech é uma conta onde emite os seus próprios cartões a KiCard e também de parceiros, como no caso do AMI Este é um cartão pré-pago, modalidade crédito internacional e com ele você pode fazer compras em sites, em aplicativos e também você pode usar ele na conta da AMI Digital deixa eu apresentar pra vocês então o aplicativo do AMI dá uma olhadinha comigo na tela do vídeo na tela inicial você tá vendo aí o saldo total zerado, que eu já usei meus cashback com o AMI e você tem a opção de fazer depósito, clicando no botão depósito, nas lojas americanas da conta bancária com cartão de crédito e também com boleto, tá certo? a princípio, cobrança com cartão de crédito não tem tarifa, mas logo mais eles terão cobrança de tarifa, tá certo? e depositar também com boletos, tá certo? eu posso fazer transferência do saldo da conta AMI por enquanto eu posso enviar PIX também da conta AMI Digital eu posso conferir meus saldos em cashback e meu saldo depositado na conta também logo abaixo tem a opção serviços financeiros eu clicando em serviços financeiros vai abrir o PIX empréstimo pessoal eu clicando em empréstimo vai aparecer pra mim então as empresas que trabalham com empréstimo no caso aqui o empréstimo é pela empresa Rebel, tá? e aí você pode solicitar empréstimo pessoal sem ser consignado e empréstimo com garantia, tá? então vocês tem essas duas opções de fazer empréstimo aqui com o AMI também cartões AMI, você tem a opção do cartão pré-pago, crédito ou cartão de crédito emitido pelo Banco do Brasil, tá? no entanto, o cartão do Banco do Brasil tem anuidade se você não atingir X valor aí por mês pra ficar livre da anuidade do cartão AMI e já o cartão pré-pago, você não paga nada pra solicitar ele você entra no aplicativo, preenche seus dados e aí aprovado você recebe o cartão na sua residência dentro do aplicativo cartão pré-pago você tem a opção de adicionar saldo, dados pessoais, bloquear o cartão, pedir uma segunda via alterar senha, cancelar o cartão e ver tarifas então, deixa eu mostrar pra vocês as tarifas deste cartão aqui taxa de saque nacional R$ 9,90 taxa de saque internacional é variável ou seja, pode variar de acordo com a bandeira e o provedor local eles não falam qual é o valor do saque internacional então é na cara e coragem pra você fazer o saque nas ATMs fora do Brasil IOF transação R$ 6,38 taxa PTAX do cartão 4%, ok? emissão da via e segunda via grátis manutenção grátis, cancelamento grátis anuidade não tem, é grátis compra online grátis e compra nas lojas físicas grátis também eu posso fazer recarga, pagar contas fazer um seguro residencial também aqui eu posso depostar dinheiro nas lojas americanas da minha conta bancária com cartão de crédito e com boleto e retirar dinheiro na minha conta AME através de uma transferência, tá certo? eu posso também fazer seguros, entretenimento, melhores ofertas eu vou criar aqui, vou ser transferido para o site dos parceiros alimentação para andar pela cidade saúde e bem-estar para a sua casa e doações estes são alguns dos menus que nós temos aqui junto à conta AME eu posso ver extratos, eu posso gerar minha carteira, cadastrar meu cartão de crédito pagar através do cartão de crédito cadastrado com o AME tá? para quem não sabe a conta AME, quando você cadastra um cartão de crédito aqui e você compra nos parceiros, ou seja, nas lojas parceiras você recebe cashback então, por exemplo, imagina eu comprar este aparelho de celular e ele esteja custando, por exemplo, 3 mil reais custando 3 mil reais e eles me oferecem 200 reais de cashback pagando pelo aplicativo AME então o que eu faço? eu entro no site do parceiro eu sou transferido para o site e na hora de pagar ele vai perguntar se eu quero pagar com cartão de crédito ou com o AME e aí eu escolho o AME sou direcionado pelo aplicativo ou diretamente no próprio site e assim eu cadastro e pago com o AME e assim eu vou ganhar cashback dentro de alguns dias então a conta digital AME é uma conta legal é uma conta que te dá bastante cashback é uma conta que vale a pena você conhecer e navegar aí para verificar se os produtos que você está buscando realmente está com desconto e conforme eu estou mostrando para vocês na tela que eu cliquei em ofertas apareceu melhores ofertas para mim como americanas, submarino desconto em aparelhos da Motorola Blue Man Melissa Club Oficial Pharma Britânia e outros mais parceiros que consta aqui junto ao aplicativo do AME então você tem tudo aqui na sua palma da mão loja americana submarino e outras parceiras junto ao AME digital o legal é que o cartão ele é um cartão pré-pago mas as pessoas que estão negativadas e caso assim o AME aprove a conta e o cartão essa pessoa pode colocar um saldo no cartão comprar com esse cartão nas lojas com promoções e ganhar cashback também na sua conta digital AME digital tá bom? então está aí para vocês o novo cartão AME cartão pré-pago emitido pela AkiCard aqui no canal cartões de crédito alta renda sobre o cartão de crédito emitido pelo Banco Brasil já temos um vídeo no canal mostrando tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau tchau tchau